Vocês já perceberam que cada vez mais casais brasileiros têm escolhido casamento diurno? Esse é o tema desse vídeo. Eu quero começar falando que não é porque o casamento é diurno que o casamento tem que ser rústico, que tem que ser simples, que tem que ser informal. Não, o casamento pode ser diurno e ser super elegante, pode até ser formal. Na Europa a maioria dos casamentos são diurnos, o casamento da princesa foi diurno e é um casamento formal. Então, aqui no Brasil as pessoas ainda associam muito o casamento diurno com o casamento rústico. Pode ser sim, pode ser, é lindo. A gente adora casamento na fazenda, rústico, do it yourself, que eu faça você mesmo. Tudo bem, mas também pode ser um casamento elegante, com uma comida maravilhosa, com uma decoração glamourosa e ser diurno, não tem problema nenhum. É só saber definir o estilo do seu casamento e seguir. Vamos começar falando do horário do casamento, horário do convite. O casamento é de manhã, mas cuidado pra não ter que fazer os convidados madrugarem, né, pra ir no seu casamento, senão vai estar todo mundo com cara de sono. Pensa que você mesmo, noiva, vai precisar de umas 4 horas pra se arrumar, entre cabelo, maquiagem, se vestir, tirar fotos. Então, a minha sugestão é marcar pelo menos umas 11h30 da manhã no convite pra cerimônia começar a meio-dia. Porque isso significa que você vai acordar às 6h30 da manhã pra começar a se arrumar às 7h. Mais do que isso, é muito cedo, né? Os convidados podem acordar lá pelas 9h, sei lá, se arrumar e ir pro casamento sem precisar acordar tão cedo. Antes da cerimônia, é legal pensar nas boas-vindas para os convidados, né? Se arrumaram, chegaram cedo, é de dia, às vezes está quente. Ah, eu sei que casamento diurno não acontece tanto no Nordeste, no Centro-Oeste, por conta do calor, né? Temperaturas de 40 graus, as pessoas evitam casar. Mas no Sudeste, no Sul, é cada vez mais comum. Enfim, os convidados chegaram, é legal ter um welcome drink. O drink de boas-vindas, nesse momento, não é alcoólico ainda, pra você não ter nenhum convidado alegrinho na sua cerimônia, né? Mas ter uma água, um suco, água aromatizada. Se o casamento é na praia ou na fazenda, é legal você pensar em repelente de insetos, em protetor solar, porque as pessoas esquecem de passar, mas às vezes a cerimônia ali é ao ar livre, então ficam expostas ao sol. É legal ter aquela mesinha bonitinha, arrumadinha, que vai ter um protetor solar personalizado do seu casamento, repelente, sombrinha, se tiver muito sol. Esses todos são detalhes que fazem um charme, a diferença pra recepção dos convidados. Depois da cerimônia, bom, aproveite, porque casamento diurno é o que gera as fotos mais bonitas, a luz do sol, então as fotos ficam lindas. Você, o seu noivo, família, padrinhos, vão lá pras fotos, que é legal sim, pode fazer foto posada, que é bacana. E os convidados vão pra recepção. Nessa hora sim, é legal ter um welcome drink, que aí já pode ser alcoólico, começa a servir um coquetel, e depois você escolhe se você quer um almoço ou um brunch. Brunch é quando a cerimônia, quando o casamento vai ser mais curto, você vai fazer uma coisa que é uma mistura de café da manhã com o almoço. Lembrando que brunch não é só colocar uns pães, uns frios, não. Precisa de um prato quente sim, uma massa, uma quiche, uma torta, porque os convidados já estão ali há bastante tempo e vão estar com fome. Se você quiser um casamento mais chique, mais formal, com uma duração maior de tempo, daí você providencia o almoço. A maior parte dos noivos ficam na dúvida se o casamento diurno pode ter pista de danças ou não. Lógico que pode, gente. É uma festa, é um casamento, não é porque é de dia que não tem dança. Na verdade, os casamentos diurnos tendem a durar, a ter uma duração muito maior até, porque as pessoas, os convidados, estão descansados. Eles foram para o seu casamento mais descansado. Eles não tiveram o dia inteiro de afazeres para a noite ir para o casamento, jantar, meia-noite, onze da noite, depois ir dançar, né? As pessoas estão mais descansadas. Então, você pode ter DJ sim, pode ter banda, você pode ter o que combinar mais com o seu estilo, pode ter um trio de chorinho recepcionando os convidados, pode ter um quarteto de jazz, depois pode emendar no DJ. Se os noivos estão na pista, se os noivos vão dançar, os convidados vão também. Então, eu já fui em vários casamentos diurnos, que depois do almoço começou a pista de dança, e foi até nove da noite, o casamento teve dez horas de duração, doze horas de duração, muito mais até do que os casamentos noturnos, por isso, pelos convidados estarem descansados. Sobre a decoração, é importante pensar em alguns pontos. Primeiro, as flores. Cuidado com as flores que murcham muito rápido, com calor, como hortências, por exemplo. Então, precisa ser flores mais resistentes ao calor. Ar-condicionado é importante. Durante o dia faz mais calor, então, todo mundo quer ficar no ar-condicionado, para ficar mais agradável. Se o casamento vai acontecer numa área externa, a cerimônia numa área externa, ter um plano B, ter cobertura, porque pode ser um dia chuvoso, a gente nunca sabe. Então, ter cobertura, ter um plano B para se chover, tudo isso é importante de pensar. E a decoração, eu já falei no começo do vídeo, não é porque o casamento é de dia que necessariamente precisa ser rústico, não. Pode ser um casamento super chique, super elegante, mas durante o dia. Velas não costuma-se usar muito, porque não vai ter o mesmo efeito de um casamento noturno. Mas você pode usar outros artifícios de decoração, lanternas japonesas, que dão um efeito visual super bonito, decoração aérea com flores, com plantas, outros artifícios que vão enfeitar o seu casamento e deixar bem bonito. É isso, casamento durante o dia é muito comum na Europa, nos Estados Unidos, cada vez mais chegou aqui no Brasil. As fotos ficam lindas, o casamento dura, sim, muito mais. Espero que essas dicas tenham ajudado. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, de seguir a gente, que os inscritos no canal ficam sabendo antes dos vídeos lançados. E se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.